Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu sou a Gabriel. No vídeo de hoje a gente veio numa fazenda. O que tem nessa fazenda? Coisas de Halloween. Coisas de Halloween, na verdade não é de Halloween, é do outono. Então a gente tá aqui no meio de abóboras, olha só. Tem feno ali, tem abóboras e a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer aqui, a gente só veio. Foi R$7,95 por pessoa. E qual que é o nome daqui? Club Lake Plantation. E aí a gente vai ver o que que tem aqui hoje e decidimos gravar o nosso vídeo pra vocês verem também como é que é uma fazendinha americana com tema de outono. É tipo um evento chamado Fall Festival que eles tem aqui. Justamente chama Festival do Outono. E aí você pode vir aqui pra comprar abóbora, pra, sei lá, passar um dia com as suas crianças, tem parquinho pra criança. E aí a gente vai descobrir o que mais que tem. Eu sei que tem um labirinto de milho. E a mulher ali falou que as pessoas se perdem realmente lá. Então a gente foi ali na entradinha, que é bem ali naquela casinha. E a gente comprou as nossas pulseirinhas e agora a gente pode entrar. Yeeey! Ó, a entrada é ali. A gente estacionou o carro ali. O estacionamento é grátis. Aqui tem essa partezinha com as abóboras. Você pode comprar abóbora, pode tirar foto. Tem tratores. Tem uma aqui e uma aqui. Tem outro ali também, um tratorzinho vermelho. E ó, Club Lake Plantation. Aí logo na entrada aqui tem uma lojinha, que é onde vende abóbora, coisas que eles fazem. Doce de abóbora e tal. É uma lojinha super legal. E é ali que você compra as suas entradas. Aí tem um moço balançando na cadeira ali, super de boas. Eu achei que fosse real quando a gente chegou. Ah, eu também. Vamos ver se é um balançando aí. Tem mais o que fazer, não? E aqui é a entrada. Vamos lá. Olha! Posto de Consolino Antigo! Nossa, dá umas fotos muito legais aqui, velho. Aqui tem um little... um pequeno... como é que chama? O que é maze? É... como é que essa é bilingüe? É tipo... Como é que é maze em português, meu Deus? Labirinto, isso. Aqui tem um labirinto de feno para as criancinhas e tem areia ali para elas brincarem com os tratorzinhos. Olha aquilo ali. Uma mansãozinha. Ah, as crianças entram por aqui, ó. Ah, mó legalzinho. Tem balanços feitos com pneu, que na verdade são cavalinhos. E tem onde ficar para a criancinha. É, será que isso aqui não cabe nem metade da minha bunda? Vamos lá. Ver suas habilidades. Ah, você quer tentar no mais difícil? Começa no mais fácil. Oi! Eu vou errar, por favor. Óbvio! E aí, agora no laranja. Eu vou com a bolinha proporcionar o meu tamanho. Tá certo. Cara, eu sou muito boba. Quase! Não joga assim, igual um... Você já tirando uma coisa, tipo... Boa! Muito boa! Eu sou muito boa. Faz malabarismo aí. Aqui, ó, é bem na beiradinha do lago. Tem essa casinha aqui para atirar nos alvos lá no meio do lago, só que está fechado. E tem também um touro mecânico aqui. Não sei como é que funciona. Olha, tem hot dog, Gabriel. Ah, mas está fechado, né? Vai ver, é só no fim de semana. Ah, vai ver que não é um touro mecânico. Vai ver, é só... Eu acho que é só churrasqueira. Se você tivesse ouvido que era um touro mecânico... Não! Não! Olha, hum, milhozinho, hein? Hum, cheeseburger, 5 dólares. Tenta fazer aí. Assim? É, eu acho. Não. Eu acho que é. Pessoas gritando no meio do labirinto. Eu sou a garota da fazenda, eu tenho experiência com isso. Olha a prenda. Mas errar eu já sei, ué. Ó! Por favor, né? Tá, vai. Então, como é que é? The praise. Põe o patinho. E aí? E vai pumping water. Tá, vai. 3, 2, 1. Não, não está indo. Ele não está saindo do caminho? Tem que ficar aqui. Tem que ficar mais para frente, é. 3, 2, 1. Ganhou. Que legal, né? Mó criativo. É mais difícil. Pesando. 38 quilos. Isabela, matadora. Vamos lá. Deu seu melhor. É. Nossa, é duro pra caceta. Pesando. 150 quilos. Gabriel, ô. Ô, Gabriel. Ô, Gabriel. Uou! Agora a gente vai entrar no labirinto. De milho. Será que a gente sai vivo dessa? Acompanha o vídeo pra saber. Pelo menos lá em Goiânia, quando tem plantação assim, tem cobra no meio. É, a gente sabe se tem. O que é agora? Estamos super perdidos. Esquerda. Vamos. Oh, uau. Acho que chegamos. Acho que chegamos. Uhul. Andamos aqui até o final da fazenda. Pra ali só pode ir se tiver no trator. Eu imagino que o trator seja só no fim de semana. Hoje é sexta-feira. É, então hoje não tem a comida e também não tem o trator. Mas é isso, gente. Aqui é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Olha, cada lugar que você fica parece que dá uma foto diferente. O que você acha, Gabriel? Muito massa. Muito massa, né? Deu pra aproveitar bastante. A gente brincou ali no negócio de basquete. Nos perdemos no labirinto. Vimos abóboras. Tiramos fotinhas. Obrigada por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de curtir se você gostou. E tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.